Eu percebo a violência de gênero, então, primeiro contextualizando o gênero como eu entendo, Lia, como a dimensão sociopolítica do corpo, a dimensão sociopolítica da biologia. O corpo da mulher, para além do sentido biológico que pode existir, ele, do ponto de vista da história da humanidade, ele sempre teve um significado que foi construído a partir, originalmente, de uma visão de propriedade, de dominação desse corpo. Então, se nós pegarmos a história da humanidade ali nas sociedades primitivas, onde os estudiosos estimam, vamos dizer assim, que um estranhamento àquele corpo feminino que era tão poderoso, um corpo que gestava, um corpo que sangrava, pensando as sociedades primitivas como sociedades que entendiam os fenômenos naturais, não entendiam os fenômenos naturais, Então, trovão, raio, isso foi sendo explicado muito mais adiante. Estima-se que houve um misto de medo daquele corpo que gerava a vida e que, embora não fosse o corpo mais forte, se pensar no estilo da força física, no viés da força física, era um corpo gerar a vida. Do momento que a humanidade ainda não tinha noção da consciência reprodutiva, ou seja, da necessidade, da fecundação, da participação masculina na geração da vida. Então, se estima que, naquele momento, o medo evoluiu para uma hostilidade ao corpo. Quando a gente sai das sociedades primitivas para sociedades antigas, a gente já pensa nesse corpo da mulher muito apropriado, apropriado pelo pai, e aí as primeiras estruturas patriarcais que vão vir com força ao longo da humanidade, começam a erodir no fim do século XIX e início do século XX. Mas você vai ter o corpo da mulher significando mesmo parte dos bens daquela família, a virgindade como commodity daquele corpo para ser negociado. É um corpo que representava a própria estabilidade das tribos, das aldeias. É porque ele representava a manutenção de uma linha de parentesco, ele representava a unidade daqueles grupos. Então, desde o início da humanidade, esse corpo da mulher tem um viés de dominação, um viés de propriedade, um viés de garantir a estabilidade de agrupamentos, de tribos. E isso, de uma maneira geral, Lia, perpetua, claro, ressignificado a partir da evolução, dos avanços significativos que a civilização aconteceu. Mas se a gente pensar, a raiz da violência, a raiz da violência está aí, está na percepção do corpo como não autônomo, a percepção do corpo da mulher como propriedade. Todas as possibilidades de violência, e quando a gente fala em estrutura de patriarcado ou machismo que deriva do patriarcado e da falocracia, o patriarcado como a regra do pai e todos os poderes que vêm a partir do pai, e a falocracia como o poder masculino sem significado parental, o machismo estrutural que vem disso, o que quer dizer, quando a gente fala disso? Que isso está entranhado nas estruturas da escola, da igreja, do Estado, no que a gente, emprestando de Lacan, diria, no inconsciente coletivo. Então, isso vai desaguar inúmeras possibilidades de violência, violência sexual, patrimonial, física, psicológica, moral, porque esse corpo é significado dentro dessa estrutura de poder que o considera desigual, que o considera menor, que o considera submisso, que o considera inferior. Então, essa é a raiz, vamos dizer assim, do que a gente chama de violência de gênero. Quando uma mulher está sendo vítima de violência de gênero, pode ser no âmbito doméstico ou não, a primeira coisa que a gente tenta pedir é que haja um registro de ocorrência. Então, se a gente está falando, por exemplo, de violência doméstica familiar, a gente está falando no microsistema protetivo da Lei Maria da Penha, que haja um registro de ocorrência, que haja solicitação de medidas protetivas. Por que as medidas protetivas, por exemplo, são importantes? Porque elas sinalizam aquele determinado agressor, uma ordem judicial de afastamento, na qual, a partir do momento que acontece um descumprimento, é mais fácil, é mais simples para o Ministério Público manejar um pedido de prisão preventiva, para um juiz decretar um pedido de prisão preventiva. Também ela facilita os acionamentos no 190, o 190 é da Polícia Militar, que é onde se chama no momento de emergência, dizendo, não só ele está aqui, mas ele está descumprindo uma ordem judicial, isso dá uma gravidade à conduta que facilita o acionamento, então isso é muito relevante, não é apenas um pedaço de papel. Depois, é importante, e às vezes é muito difícil para essa mulher, porque como a gente falou, a discriminação às vezes é estrutural e ocorre dentro da própria família dela, o machismo não é exclusivo de homens, o machismo é uma estrutura, então mulheres também às vezes não acolhem outras mulheres, daí esse grande trabalho de sororidade que precisa acontecer entre as mulheres, mas compartilhar o que está acontecendo é muito relevante para fins de prova. Às vezes eu não vou ter uma pessoa que presenciou aquela agressão, no sentido de que, por serem muitas vezes agressões justamente domésticas, elas ocorrem no âmbito do privado, mas eu vou ter uma pessoa para quem eu liguei naquela noite pedindo socorro e que me viu naquele determinado estado, que me viu lesionada, então é importante a gente ter esse acesso a pessoas que possam auxiliar no processo de produção de prova. Outra questão é a rapidez, né? Quando você tem, por exemplo, casos de lesão, é importante procurar isso imediatamente, ou seja, é importante submeter ao exame de corpo de delito, e não é possível hoje cada um, a maioria das pessoas tem acesso a dispositivos que fotografam, então que faça esse registro, por exemplo, da lesão corporal, se nós estamos tratando já, saindo do aspecto da lesão corporal, por exemplo, de um delito cibernético, de uma violência virtual, que a pessoa preserve isso dentro do seu aparelho celular, que permita depois levar à delegacia de polícia e fazer um auto de constatação, verificar a que tipo de ofensa, se é um delito, pode ser um stalking, como agora tem, pode ser uma exposição pornográfica, uma ameaça de exposição pornográfica, que isso acontece também muito em relacionamento íntimo, aquela ameaça ou aquela divulgação de imagem íntima, então é muito importante que se organize esse elemento probatório para levar à delegacia. E o que a gente pede, para além da mulher em situação de violência, é para a sociedade entender que participar desse processo de produção de prova é parte do nosso exercício de cidadania, é onde a gente quer chegar para construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, é quando a gente diz, como cidadão, que esse tipo de comportamento que viola direitos humanos não é mais aceito na sociedade que eu quero viver, que eu quero currir os filhos. Então, a gente tirar essa ideia de que a violência contra a mulher é um problema dela com o marido dela, com o namorado dela, ou com aquele homem que ela encontrou em um determinado local, que a violência contra a mulher é um problema da sociedade, é um problema de marco civilizatório. Então, é um chamado que a sociedade também venha ajudar na produção dessa prova. Se você assistiu, se você é um vizinho, que você se disponha a dar a sua parte de contribuição como cidadão. Então, é um problema de marco civilizatório.